Então você vai ser o Johnny no próximo vídeo. Você vai ficar de boa aí, atrás da câmera, quietinho, na moral. Antes de começar esse quadro, eu tenho um recadinho rápido do Rolando. Vem aqui, Rolando, vem aqui, meu querido, vem aqui. E aí, e aí, como é que você tá, mano? Tudo bom? Tudo ótimo, velho. Eu vi que teve bastante dúvida a respeito do nosso vídeo do Egito, de um culto estoco e tal. Ficou um vídeo muito bom, inclusive, se você não viu esse vídeo, o trechinho dele aí, o Renécton, que seria o crocodilo, ele tem ligação ou não? Na real, assim, ele é um deus B, assim. Ele é menos importante das gerações posteriores. Então, mano, se vocês gostaram do vídeo, vocês querem se aprofundar um pouco mais no assunto. A gente, na Revisão, resolveu fazer uma série a respeito do Egito Antigo, que tá se apresentado a todos de estoco, e sai o primeiro vídeo semana que vem, falando sobre a formação do Egito Antigo, tanto do ponto de vista mitológico, quanto do ponto de vista histórico. Então, e aí a gente fez um teaser. Dá pra passar aí o teaser? Bota na caixa aí pra nós, DJ. Assim que foi formado o Egito Antigo. Tá, não foi bem assim. Foi assim que eles contavam a história. Quer saber realmente o que rolou? Continua assistindo o vídeo aí. Então é isso, galera. O link tá aqui na descrição. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o Egito Antigo, perguntem tanto no vídeo do próprio canal Revisão, quanto no vídeo do Fatality. A gente compira e responde qualquer vídeo. Demorou? O recado tá dado, o vídeo tá legal. Não esquece de acessar esse conteúdo aí, porque eu já falei. Esse canal é muito bom pra vocês também, porque tem conteúdo bom lá, caramba. Vocês estão acostumados a conversar sempre, né? Tá começando agora, mais um Fatality. Mas não, dessa vez vai ser diferente. E no momento, lenha na fogueira dessa semana. Que louco que tá? E se responde mal. Posso esperar pra assistir até o final. Nós temos aqui, ó, o comentário do VINIRALIZOUTV. É VINIRALIZOUTV. Você tá ouvindo bem, produção? Tá ouvindo bem, né? Então, beleza. Vocês vão saber por quê. Tistoco tava chatão nesse vídeo. Abstinência de pica é... Pra você que não tá ligado por que eu tô gravando sozinho, por que a gente começou com lenha na fogueira, e por que que esse comentário é lenha na fogueira, saca só um detalhezinho aí, uns detalhezinhos, um compilado do Tistoco do Último Responde. A caixa postal sempre fica na descrição. Leia a porra da descrição do vídeo, que tá lá. Você indormiu, seu filha da porra. Um golpe, eu tô dando risco. Vai tomar no seu fulho, você vai tomar essa porra, Um golpe, ó. Vem aqui agora, cara. Você já viu Fred, mas, né? Eu não perguntei, ele vai tomar essa porra aqui. E é nóis, velho. O problema é seu, se você acha da hora. Você vai te largar desse arrombado, né? É essa porra aí. Bota um corte aí, meu parceiro. Bota um corte aí, mano. É, meus amigos, a que se faz, a que se paga. Tistou que tava pistolão no último vídeo, então a gente falou pra ele, mano, então você vai ser o Johnny no próximo vídeo. Você vai ficar de boa aí, atrás da câmera, quietinho, na moral. Então vamos começar esse vídeo, porque tá muito boa essa pauta, tá muito engraçada, e vocês vão adorar esse vídeo. Saca só, vamos começar. Ah, mas agora é os comentários do último vídeo? Não, meus amigos, já que já começou com lenha na fogueira, já vai partir pra aqui mesmo, meu amigo. Pistolada. É óbvio, né? É óbvio. Pistolada pra cima do Tistoco. Pistoladas Special Edition Tistoco. Era pra ter uma vinheta bonita, Special Edition Tistoco, mas não vai ter, obviamente não vai ter, né? Mas vamos lá. Começando com as pistoladas Special Edition do Tistoco, Iago. Mano, o Tistoco foi tampar virado, velho. Só por esse motivo, já dei like, já dei laque, laque, conhece laque? Conhece laque. Laque. Mas curti o vídeo, principalmente as pistoladas do Tistoco. Ele assim fica muito engraçado, tá? Nossa, ele escreveu tudo errado, velho. Mas valeu. Valeu, valeu. É, pistolada é a versão especial sua, né? Daí o Iago, ele postou isso, foi legal com você. O Júlio Munsterfield, sei lá, é assim que fala, deve ser. Português bom da porra. Começando bem aí, ó. Falou na mulher, os caras já ficam nervosos, no comentário já vai outro lá, buchitar o cara que ainda defende ele, mano. Mas calma que não acabou ainda, calma que não acabou ainda, porque esse foi o único comentário que ainda ficou bom ainda. Porque agora vem uma sequência. E logo atrás dessa sequência, vocês vão adorar as respostas do Tistoco pra cada um, vai. Vamos que vamos, vai. Definitivamente não é o case. Primeiramente, vai tomar no cu geral. Beleza. Segundamente, Johnny é um deus da edição. Johnny não tá aí. Johnny tá editando, gente. Beyblade no cu de quem discorda. Imagina um Beyblade no seu cu, velho. Pantera God. Sou demais, né, velho? Muito obrigado aí por reconhecer que eu sou um deus. Um deus, um deus grego. Um deus grego morando em São Paulo que veio de Itapetininga. Se é que vocês não entendem a cronologia das coisas. Mas vamos lá, né? Tistoco parece mermã de 17 anos quando o Bebe fica fazendo careta. Fatality, melhor canal. E teve o Lucas Alves que foi lá e comentou assim, é mesmo. Você parece pra uma menina de 17 anos. Tistoco não para de gravar com essa máscara, não. Ficou mó legal escondendo essa sua cara de cachaceiro. É, meus amigos. É, né? Você achou que era só ficar puto no último vídeo? Calma aí que teve a resposta dele pra você também, ó. Ô, mano. Desculpa aí. E o Osmar Neto falou o seguinte. Ninguém liga se tu não dormiu, Tistoco. Fica pampa aí e mais respeito, pau no cu. Special Edition tá demais. Era que teve a resposta pra todo mundo, ó. Desculpa. O John Moreira falou o seguinte. Tistoco é uma babaca. Finge que não tá bêbado pra parecer engraçado. Desculpa. Clévio Junior. Por que esse mongol desse Tistoco não grava sempre com essa máscara? Não sou obrigado a ver essa sua cara feia. Desculpa, mano. José Roberto. Caralho, Tistoco. Deixa de ser bichinha. Toma a porra da pinga direito e ainda faz careta. Vira homem, porra. Tamo junto, Pantera. Mas para de fazer careta também, seu porra. Tomou um pouco pra mim, mas o que importa é que eu tô acertado. Calma, velho. Ele tá arrependido. Ele tá arrependido. O Flávio Luiz falou o seguinte. Esse Tistoco fala igual malandrão, mas na hora que vê um se borra nas calças. O que você tem pra falar pra ele? Agora ou não? Na esquete? Na esquete. Falei que tinha pra caralho? O Luiz Gustavo. Caralho, tô putão. Esse Tiz bosta só reclama. Toma essa merda e não reclama, caralho. Calma que tem um detalhezinho ainda aqui. E de ou não? A lenda da edição. De ou não? É a lenda da edição. É, é, Tistoco. Vocês viram, né, galera? Não pode buchitar aí o vídeo porque senão toma castigo. Tá de castigo hoje, ó. É que vocês não tão vendo ele. Tá de castigo. O Tiago Caruso falou o seguinte. O vídeo ficou muito mais bonito sem a cara de Tistoco. Daí teve comentário pro Tiago, ó. Olha só a foto, moleque. Para de falar do cara, seu porra. Eu te amo respondeu o Tiago Caruso. Nem preciso falar da sua foto, né? O Tiago Caruso defendeu você, velho. Obrigado. É, essa versão ficou da hora porque eu já falei, mano, vamos começar esse responde já diferente só pra galera sentir o barco. E vamos nos comentários do último vídeo. Vocês já viram no comecinho dele, né? Comecinho do responde como é que foi o último vídeo. Estou que tava pistolada. Por isso que ele tá atrás da câmera. Vai ser gostoso esse vídeo. Vai gravar com esse imbecil. Mas vamos lá. O Emmanuel Ramos falou o seguinte. Dá pra dar snowball no RPG. Na segunda dose o cara já começa a ficar lerdo e nem se ligar nas palavras. O que você acha disso? Sabia que eu consigo ganhar de mim mesmo? Quer apostar? Então vai lá. Pega lá. Eu ganho de mim. Fala a palavra só você. Vai acertar o imbecil. Quer ver que eu mostro que eu ganho de mim? Vou te bater, velho. Vai. Vamos pra mais um comentário do Catuava Selvagem. Aê, caralho. Tenho depressão. Conheci o canal tem um pouco tempo e nesse período eu já assisti em vocês me ajudou pra caralho. O problema é que acabei vendo muitos vídeos de uma só vez e agora tenho mais o que ver. Tamo junto, é nóis. Caralho, mano. Pera, vai lá todo o nosso canal. Aí te estopou. Que pena que ele não conhece esse pessoal mesmo, né? Se não... Mas é que quando a galera maratona o canal eles veem os vídeos lá das antigas, bem das antigas... Vocês já tiveram a curiosidade de ir lá atrás? É isso que ele falou mesmo. Tipo, sabe? Quando você vai num canal e vai lá nos vídeos e vai lá atrás. Tipo, vai descer na bolinha pra ver tipo as bobeiras que a gente já fez lá atrás. Lá atrás, mesmo. Papo de um ano atrás. Quem já teve a curiosidade de fazer isso? Bota nos comentários porque eu quero fazer uma seleção desses comentários e um responde mais nostálgico sobre esse canal. Demorou? Estranhamento das pessoas ao ver suas tatuagens do Pokémon. Manda o salve, produção. Salve, produção, vai. Salve. Tá vendo a animação do rapaz, né? Salve, salve, meu querido. Então, mano. Eu odeio clichesada, tá ligado? Eu odeio quem tem tatuagem tipo... E fala, ah, não. Ah, não sei o quê. Ah, não doeu. Ah, mano, para, tá ligado? Eu tenho muita tatuagem. Muita tatuagem colorida. É um tema que por mais que eu goste ainda pra alguma pessoa ou outra pode parecer meio... Ai, e bobice. Ai, Pokémon. Então, sim. Já houve um estranhamento ou outro. Mas, mano, isso aí é papo de você simplesmente tacar o foda-se pra essa opinião alheia. Isso é um negócio que te agrada, tá ligado? Se você é fã de Smurfs e tatuar o braço inteiro com Smurfs, mano, o problema é seu, tá ligado? Os outros que se danem com a opinião deles. Então, sim, já houve estranhamento. Já teve gente que já me olhou estranho por causa de ser tatuagem de jogo, meio coloridinha, mas eu não tô nem aí. Então, mano, não liga. Não liga pra esse tipo de comentário, tá ligado? Assim, às vezes é bom você só ter noção. Não vai fazer qualquer bobeira. Se você tiver idade pra fazer e gostar, faz, mano. Mas não vai fazer bobeira. E vamos pra mais um comentário do Arnaldo Santos. Vocês podiam voltar a fazer gameplay com jogos de terror. Podemos, vamos voltar. Isso aí. Papo do Tistou, galera. Money! Pra não perder o costume, né, nesse canal? Vamos lá. Na hora que o Johnny falou armário, levantei meu braço com tanta força que derramei a porra do café todo. Valeu aí. Caraca, mano. A galera mesmo brinca na porra da brincadeira. Por que falaram a palavra porra perto de uma palavra chamada brincadeira, que é uma palavra infantil de criança. Pede desculpa agora. Pede desculpa. Pede desculpa por quê? Por causa de uma palavra... Exatamente. Pede, pede. Pede. Tá todo mundo esperando pedir desculpa. Pede foder. Bota um sketch aí pra mim. Toda vez que quiser eu me desculpar, eu só falo, bota um sketch aí, vai. Vai se foder, Tistou. Pato Troslão. Pato Troslão. A foto dele é melhor de tudo. Sabe o que ele comentou? Sou retardado. Esse aí deve gostar de mim. Esse aí deve adorar você, né? Tem certeza que tem afinidade total com Tistouco. Victor TV. No próximo responde, chama o Pezão. Boa. Faremos. Faremos. Saca só como nós faremos. Ô, vê o responde aí, mano. Olha o responde aí. Foda, velho. O Jonathan Andrew falou o seguinte. Depois que comecei a acompanhar o canal, sempre tomo aquela dose de pituantes da balada. Valeu pela cal, Pantera. Você é foda. Olha a cal que eu dei. A Agnes Mayumi. Mas peraí, peraí, peraí. Ele falou de dar uma cal. Ele falou que toda vez que ele começou a acompanhar o canal... Vamos seguir a cal dele? Segunda-feira, já cedo. Uma pituzinha. Hoje tem festa. Para vocês que não estão ligados, esse vídeo vai sair na terça, né? Vocês estão assistindo na terça. Hoje, segunda-feira, quando o Noeli foi gravado, nós tivemos essa seguinte festa aqui, ó. Agnes Mayumi, já batemos o pau. Vamos bater de novo, não tem problema. O canal de vocês é muito foda. Parabéns. Obrigado, obrigado, dona Agnes. Muito obrigado. Muito obrigado. E vamos para o comentário. Antes de comentar, qual que é a palavra mágica de hoje? É... Máscara. Eu erguei a mão, velho. Você que bebe. Não, porque eu bebo. Porque você não erguei a mão. Mas eu não faço parte da cut. Você está... Quando você está nos bastidores, você... Não, eu tenho uma imagem que prova que o câmera também bebe. Não, não, não. Não, não. Enquanto eu... Nesse vídeo eu não vou beber, meu amigo. Qual a lógica? Você falar a palavra, eu erguei a mão e eu que beber. Você não falou que você ganhava de você mesmo? Eu não vou beber. Então pronto. Está vendo, gente? Estou mostrando para vocês como é ser forte. É o seu eu querendo beber, brigando contra o seu eu que não quer beber. Aprendam comigo, rapaziada, desse canal. Aprendam comigo que vocês têm... Agora vai. Vocês têm muito o que aprender comigo. Vocês têm muito o que aprender. Vamos lá. Bruno, que máscara? Ih, não levantou a mão, demorou demais. Agora eu perdi. Agora eu perdi. Agora eu perdi. Agora eu perdi. Nossa, o bagulho está tão gelado que parece, sabe? Parece uma linha fazendo assim, ó. Vai, bebê. Nossa, mano, que merda. Só queria gravar de boa. Nossa, mano. Parece que o corpo não quer, tá ligado? O corpo quer rejeitar o negócio de todo jeito. Vai. Comentário do Sr. Gabriel. Sr. Gabriel. Cadê a parte de responder do Fatality Responde? Nossa, podia pôr no Pistolada, né? Não, meu amigo. Não, vamos pôr... Agora tá aqui, ó. Vamos pôr o Responde. Agora vamos pôr o Responde, né, Estoco? Pra você que tá duvidando que eu estou que estou operando a câmera... Olha isso, gente. Olha isso, que legal. Tá vendo aqui, ó? As minhas namoradas, ó. Câmera 1, câmera 2 e o Estoco. Deu câmera. Vai, velho. Vamos pro Responde, a parte que vocês colocam a hashtag. Lembre-se, hashtag. Pra que serve uma hashtag, Estoco? Pra falar alguma coisa, mano. Hashtag alguma coisa. Aprendam com o Estoco, hashtag alguma coisa, pra falar alguma coisa. Entenderam? Isadora, jogadora dos LOLzinhos. Bate palma direito aí. Qual que é a palavra? A palavra é Isadora. Isadora. Demorou. Isadora. O RPG aqui eu vou jogar sozinho. Eu quero entender a lógica disso. Mas tudo bem, vai. Isadora, jogadora dos LOLzinhos. Fatalha te responde. Posso aparecer no vídeo? Apareceu, amiga. Tá aparecendo aí ainda. Não, tem que responder ela. Mas, mano, não dá pra responder ela. Porque vocês não se entendem. O que você pega esses comentários? Se a Fatalha te responde e não tem resposta. Ou abaixa a bola aí, porque você é o câmera hoje. Parece que a Isadora manda a resposta assim. Nossa... Já bebe, você levantou a mão, Isadora? Ah, não. Too late. Too late. Too late. Já bebe, vai. Com o que eu tô competindo nessa bosta? Com o tempo. Com o tempo corre contra mim. Se você demorar demais, não for instantâneo, você bebe. É sério isso? É, ué. Nossa, eu tenho muita coisa pra fazer. Olha o estado que eu tô já, velho. Chega disso mesmo, né? Nossa senhora, nossa, nossa, nossa senhora. Tá muito fusoado, nossa senhora. O Iago Delipranchi, Delipranchi, ele falou o seguinte. Responde, o Pantera dá o papo. Onde você comprou essa lupa sua aí? Achei muito massa, salve caralho. Então, Iago, você mandou isso no último responde, né? Se for nesse responde, esse óculos que eu tô usando é um óculos muito deora também. Eu não tô ganhando um real pra falar isso, mas é isso, galera. Esse óculos é da Chili Beans, essa coleção do Alok aí. Eu acho muito louco esse óculos. E, mano, fica aí a dica, porque é um negócio barato também, tá ligado? Tá dada a dica. Bertinho Vinícius... Ah, qual que é a palavra? Não sei, não sei. A palavra é não sei. Ah, não sei. É. Tá, demorou. Meu Deus do céu, quer fuder, né? O Bertinho Vinícius falou o seguinte, responde, quais os campeões que vocês têm mais dificuldade de jogar, manda salve. Salve. Salve, né? Tem que mandar um salve, né? Eu quero saber você primeiro, se você é rapaz. Qual que é o campeão mais difícil? Você é capaz de responder? Qual que é o campeão mais difícil, a pergunta? Nossa, tá vendo como ele presta atenção, gente? Isso é um teste. O campeão que eu mais tenho dificuldade de jogar, velho, eu lembro que acho que a última vez que eu peguei esse personagem, eu fedei pra caralho, mano. Galho. Porque assim, ó, vou te explicar uma coisa pra vocês. Eu tenho o galho, sabe aquela pira de você comprar todos os campeão? Então, eu fiz isso, tá ligado? Comprei o galho. Só que eu nunca joguei com ele, eu tenho até skin pra ele, eu nunca joguei. Daí uma vez eu quis jogar com o galho antigo, esse novo então eu não faço nem ideia o que faz. Daí eu fui jogar com o galho antigo, mano, zero, tipo, sério, é papo de 0 barra 25. Daí eu, mano, não tive noção nenhuma com o personagem, daí eu nunca mais joguei com ele. Então, tipo, é isso aí. Que é o mesmo personagem que esse imbecil que opera a câmera joga. Adriano Gol 51 51. Olha os nicks aí, ó. Faltate responde, eu fiquei muito amigo de uma mina, ela gostava de mim e nunca falou. Hoje em dia eu sei porque eu conversava com ela, porque eu gostava dela, só que ela tá ficando com um leque, nada sério. Eu falo pra ela o que eu sinto por ela ou deixo pra lá. Fiquei muito amigo de uma mina, tá. Então você virou muito brother nela. Eu sou errado, mas tudo bem. Ela gostava de mim e nunca falou. Aí você tem um ponto positivo, porque se você ficou muito amigo e ela gostava de você, de repente essa amizade só aumentou o fascínio dela por você, parça. Isso pode ter sido bom pra você. Hoje em dia eu sei porque eu conversava com ela. Você falou, tá, 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 pá. Ela tá ficando com um cara nada sério. Então, meu parceiro, eu acho que você tá perdendo tempo. Eu acho que você não deveria nem estar perguntando isso aqui no canal. Porque você perguntou isso uma semana atrás e eu tô te respondendo hoje. Mas, mano, já manda isso pra ela, véi. Porra, você já tá meio caminhandado, véi. O que você tá esperando, véi? Ou manda um vídeo pra ela. Fala, ó. Olha o que o Pantera falou. Você já manda em sequência, assim. Tá ligado? Já manda a sua sequência, tá ligado? Tipo assim, ó. Você pode imaginar o Fatality? Lembra desses jogos de luta aqui, ó? Então, galera. O Fatality é um canal que é a mesma coisa. Você não tá sozinho nessa. Nós tá juntos, tá ligado? Ainda bem que você selecionou o Pantera. Porque o Pantera já chega dando voadora uma bica na cara, mano. É KO, tá ligado? Se fosse o Tistoco, mano. Você ia chamar ele, mano. Era capaz que você perdesse o round. Mas tamo junto aí, ó. O Rickerp falou, Fatality responde, faz um Ganky Kill com o Crack. Com o Crack. Acho que o Crack, mano. Ele colocou o Crack. É com o Crack. E se for com o Crack? Com o Crack, aí não dá, né, mano? Aí a gente vai namorar na alucinação. O Crack Kill. Crack Kill. Caralho, Tistoco. Para com essas ideias, hein, mano? Vai, continua. O Red Ranger falou o seguinte, Fatality responde, Bem, como vocês conseguem ser tão fodas? Pra você que perguntou pra nós como é que a gente faz pra ser tão fodas. Né, Igor? O Igor vê o nosso dia-a-dia, mas eu vou mostrar só um pedacinho pra você. Gabriel Arantes, Fatality responde. Tistoco o baba-ovo do Jux. Pronto, valeu, falou. Também acho. Qual que é a palavra? Ah, agora foi boa. Ganhei, eu ganhei. Ganhou ou não bebe, só continua aí. Mas o outro eu perdeu. Você, o outro eu, perdeu. Esse aí ganhou, pô. Mas o outro eu tem que pagar um castigo. Não, não. Dessa vez, quem foi o outro eu foi o que ganhou, não foi o que perdeu. Você tá me bugando, né? Vai, continua aí. Não tá entendendo mais nada. Quem sou eu? Quem sou eu? Você é o que ganhou, agora. Mas e o que perdeu? Já foi o que perdeu. Mas gravou o take do que perdeu? Óbvio que gravou. Cala a boca. Você que tá vendo esse vídeo aqui e não tá entendendo bosta, você não sabe como é que tá a minha cabeça. Vai, vai. Ih, meu querido. Você tá andando muito com gente que não presta, velho. Com todo o respeito, tá? Assim, ó, gente. Papo reto, tá? Ai, farpas. Ai, pantera. Estressado. Pantera pistola. Não, tio. Português correto. Verdade seja dita. Se tem... Realmente, a gente conhece pessoas assim na nossa vida, tá? E não só por curtidas, mas é por conta bancária ou por, sei lá, por influência ou etc. Tá, gente? Isso acontece. O nome disso aí é parasita. Parasita, a gente toma o quê, Tostoco? Tantinho, parasita. É, nós tomamos parasita que eu Tostoco me falando, não. Parasita, você aprende a remover os parasitas na sua vida. Então, se você tá interessado, às vezes, numa menina que tem esse tipo de pensamento, acha que, tipo, o like é o que importa, sei lá, se você não for famosinho e tal. E tem muito disso também, tipo, Ah, mas então as pessoas não podem ter seus próprios gostos? Pode, velho. Continue sendo um otário que gosta só de número. Parabéns. Então, meus amigos, eu não quero pagar uma de bolsinho, de nada, sei o quê. Nada, velho, nada. Pelo contrário, eu quero só que vocês abrem os olhos mesmo, porque hoje em dia isso aí tá fogo, tá feio, mano. E pra você que tá assistindo o quadro, pera aí, pera, rapaz, um break. Um break. Os 10 melhores links dessa semana, que esse canal tá absurdo. Esse canal tá um tesão de assistir esse canal. Assiste aí, os 10 melhores links. Você deve ter percebido que esse Fatal de Responde teve bastante coisa externa, né? Você deve ter percebido. Se você não percebeu, você é um bobão. Isso aqui nem eu te estoco. Pois bem, eu quero também... Eu, 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 eu. Eu quero um feedback seu. Eu quero um feedback. Por quê? Porque o Fatal de Responde eu quero realmente que se torne um programa pra você. Eu quero que se torne aquela coisa, aquele bagulho que você faz uma pipoca e realmente assiste, tá, meu parça? E não vem falar porque isso é muito sonho de negociador, que não sei o quê, porque você tá viajando, Pantera, porque eu já fiz isso. E se eu fiz isso com um vídeo meu e conseguir dar risada comigo, mano, eu acho que vocês conseguem também. Então eu quero um feedback de vocês pra melhorar esse quadro. O que vocês acharam desse formato do Fatal de Responde? Bastante esquete, coisa externa e etc. Deixa nos comentários. Preciso disso. Se você gostou desse vídeo, também não esquece de deixar nos comentários o que você curtiu dele. Também pra gente ter como feedback, demorou? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, deixar o seu comentário, compartilhar nas suas redes sociais. Isso ajuda muito. As nossas redes sociais estão aparecendo na tela de novo. Estão aqui na descrição, porque isso aí ajuda também a nós conectarmos o conteúdo com você. Demorou? Não esquece também de acessar o Meet Busters dessa semana, que ficou muito bom. Se você não viu o vídeo de ontem, vê de novo. Ah, que tá muito legal. Tamo junto. Até o próximo Fatal de Responde. Não esquece de deixar nesses comentários aqui também. Ideias para as próximas pautas. Porque vocês viram. O Tistoco foi um vacilão. O que aconteceu com ele? Nada. Nada. Vai, vamos embora. O Tistoco foi um vacilado.